oi voce mesmo mano que que tem eu parça mano voce mesmo mano que que tem a cara que não pega nenhuma mina tem um controle bom como você sabe parça só a cara não nega mano só a cara não nega mano só tem uns meses só parça então mas qual a fita cê chegou só pra falar isso daí pra me zoar esse controle que é mágico que ele faz ó daqui desse jeito se tiver alguém falando muito e vai apertar aqui ó o play ela vai ficar ali na tecla muda é isso dá certo se quiser mas você vai se enganar a mina se aperta aqui ó que a mina vai vai esquecer de tudo se vai lá ó ela jogou o verde acredita tem deu era mesmo parça caralho tem certeza aqui a pessoa esquece tudo e aqui é ficar muda e abaixo volume e sério deixa eu ver caralho é parte desse momento que o controle é meu se vai passar ainda vai me arrumar um real leite é mais que é um real opa demorou para nós agora falou que não estamos juntos caralho controle da sério o robão barulho torreio de um real piscos a esse kit tá pesado em paz aqui tá aqui para ninguém não se liga só isso aí você é falso é ser muito caralho tá pesado aí nós temos que gravar um clipão assim que nós tá ligado né parça aí mas fala pra dar ideia naquelas milhas lá e cuzão tem mó afim é a do rabão e a do rabão e a do papo reta tem mó cara de boi cuzão mó cara de grave parça cara eu vejo o produto tá aparecendo na é brasileiro na cadeia existe o bagulho tem um pacotão tem mas tá ligado você quer falar o que não você tá bonitão no estilo você é falso que tá andando vamos aí para esse cara vamos lá vamos lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá os caras aí saia louco tá mó moro mano tá me merecendo eu mano só porque eu tô assim ó calma saia louco de chinelão de calça assim pá mas suave mano vai passar é morte suave cachorro agora mano eu tô fazendo o pique está ligado aquele cara habilidoso então mano cuzão se você quiser fechar com a mina tá lá tiver algum perrego tiver alguém que falar mal de você só dá um salve que eu consigo arrumar tudo daí mas agora eu posso mas aí primeiramente eu vou querer um dinheiro para isso que nada é de graça tá ligado nem relógio trabalha de graça quase mano tem algum perrengue tem alguém que falar mal de você alguém que tá desmerecendo você que eu já tenta falando mal de mim tá falando mal de você falando que eu tava falando que eu sou perrequeiro não sei o que é mal de falsidade mas é verdade mas não é mesmo assim coisa você fazer o bagulho da hora para mudar o bagulho entendeu vamos lá eles estão na onde eles estão ali na na quadra vamos lá contra o que a ideia com ele usam outra lá os caras tá lá outra cai dessa que o modelo fala para a pôr mano o bicho falado vai chegar lá só para você ver que eu não tô mentindo você pagar o bagulho eu vou deixar ele mudo que você não precisa falar para mim para caramba sabe você vai ver fica a história de mirando olha primeiro que mostrar que funciona e aí modelo vai jogar na minha vida lá viado está ligado né suave você é bonitão você é bonitão você sabe como tá família o bagulho aí tá ligado a família tá velho fechando quantos anos os caras lá agora esse progresso só que eu não sei que só aí eu vou lançar uma música amanhã vou precisar de vocês para divulgar mas aí para você falar para você não esqueceu lá da caminhada minha ela precisa ir lá junto aí não tem aquela caminhada lá do carro lá nós também o que você tá resolvendo até aqui tipo rapaz mas vai resolver também calma aí não tem um bagulho também lá diado mano fala para eu sou foda essa é moda já falei aí na moral parte só que agora vou apagar a minha vida só que agora eu vou apagar a minha vida eu sou foda essa moda já falei aí na moral parte só que agora eu vou apagar a mente desses dois aí eu fazer virar seus melhores amigos mas primeiramente você encontra na conta deposita aí para o pai deposita tá ligado o opa mulher corte é isso mesmo constou aí agora eu vou ir lá vou entrar na mente dele quando você passar você vai ver a reação dos caras cara vai ser totalmente diferente de você olha ele lá fica aí calma aí calma também stop stop agora pode vir aqui eles são paralisados a ver nada comparada vem cá morte eles nem se mexe que não faz alguma coisa aí ó dá um tapa se ar no tipo assim é isso quando ele quando ele voltar ele vai tipo vai mexer assim cara e tem uma música aqui só que eu vou fazer um bagulho primeiro a partir de hoje você calma que você faz a minha mágica cuzão a partir de hoje modelo o morte para você é tudo você vai considerar como se fosse uma mina tá ligado que ninguém pode chegar perto tá ligado sem amar ele mas se não é aviado se ama ele de coração tipo como se fosse seu irmão mais novo tem que cuidar até você morrer que nem na temporada de incêndio tá ligado sobrenatural e japonês para você mano a partir de agora você vai ser fã do morte entendeu tudo que o morte pedir para fazer você vai pensar duas vezes e a partir de hoje que vocês são os melhores amigos calma aí play vai morrer e aí ae! Vamos tomar um açaí lá caralho tá um cusão segura os cordão aí que você for ganhar a falta de estafilão tá brisando aí cara você aí entendeu mano ae! esse chinelo aí vamos colar ali cusão vou apagar o somente pro ano e aí japonês vamos comer tio e aí japonês qualquer fita isso parece qualquer fita e aí loucão solta o cara tio aí vai eu te quebro pai tio botar uma parte de tapa na sua puta maluco aí o cara tá comigo parceiro ae japonês cara é meu melhor amigo Sai daí, rapaz! E aí, Tio? Vocês vão parar de brigar agora, que vai voltar todo mundo ao normal. Vixe aí, Cusão, você tá fazendo o que com o meu cordão, Tio? É, mano. Sai, Tio. Tira meu cordão. Calma, sai daí, tá roubando minha bolsa, ó. Tá brisando. Vai! E aí, Tio, qual a fita que chegou aqui agora? Ah, mano, eu te dei sem real lá, mano. Viado, é cinco minutos, certo, seu irmão? Cinco minutinhos pra você ver que os caras fazem o que você quiser, tá ligado? Não, então eu não vou querer mais, não, mano. Você não vai querer mais? Não, não vou querer. Então é isso. Só as minas, só se eu pegar. Ah, quer pegar as minas? Aí, não. As minas, tem de ver as minas ligadas, tá parça. Mas é pra mina, é pro seu bico, não, tio. As minas nunca olhou pra mim. O Japa vai tentar pegar aquela mina que eu tô ligado. O modelo quer ver, eles vão tomar fora e quem vai pegar... Olha lá os dois no lado da mina, olha lá. Não vai arrumar nada, Cusão. Mas esse controle aqui eu vou pegar. Assenta aí que eu vou pegar as duas no Traguna pro Cê, Cusão. Morou? Vamos assistir os caras indo pra cima, olha lá. O modelo e o Japinho indo pra cima. E aí, Cusão. Paz, você tá bonitão, eu tô bonitão. Vou chegar lá e apavorar. Paz, só com aquela mina lá, tem cara que chega... Faz isso aqui, ó. Um boi doidão. Oxi. E a outra já morreu, Paz? Paz, essa outra já morreu? Mas eu tô como? Papotão, papotão, papotão. Papotão, papotão. Papotão, papotão. Vamos contar, vamos contar. E aí, cara de boi. Bravo. Tá, tudo maravilhoso. Você quer um boi bravo, tá quebrada? Nossa, prazer. Prazer, meu nome é Maionese. Prazer pra você. Maionese em verde. Ai, cara, deixa o cabelo aqui, ó. Enganchou o cabelo, Paz. Puta, é normal, Paz. O bagulho tá duro, viado. Paz, viu, para? Ai, cara. Mas aí, vamos encostar em casa ali. Eu sou modelo. Eu sou o Locke. Meu filho se coloca no celular. Você conhece o Locke? Eu sou o Locke. Davi, nós é os caras do momento. Vamos embora, cara. Tapa na cara da sociedade. Não, da sociedade, não na nossa. Isso. Na de vocês sabe o que é? Tapa na bundinha. Ah, mas fica bonito. Tá ligado. É de massa, tio. É de massa, tio. É que pode. Burguerquim depois dá pra tabacaria. Vamos? Não. Pode ser assim. Pode ser assim. Pode ir pra que você come umas batatinhas. Você come ovo cozido. Não, batata doce, cachorro. Ai, gente. Cala a boca, tio. Mas o que faz isso aí? Vé de frango. Ixi, olha lá, rapaz. Essas meninas aí estão querendo falar o que nós é modelos. Tchau. Tchau. Tchau o quê? Então sai fora, então. Vai o cara de boi. Calma aí, calma aí. Mano, calma aí. Mano, mas calma aí. Não me segue não. Você viu o fórego que os caras tomou? Os caras estão todos ali porzados. Falando mal das meninas. Os caras vão arrumar. Olha o que eu vou fazer. Parça. Tá ligado que nós é monstros. Esse controle é aqui, cuzão. É o controle dos deuses. Tira a mão, viado. Não encosta no meu controle, viado. Fica aí. Stop, stop. As duas muda. Fazer uma lavagem cerebral. Olha só, mano. Os caras estão todos ali. Calma aí. Stop, stop. Ó. Vem aqui no você. Aí, vocês dois estão paralisados. Quando eu passar com as minas, vocês vão pedir pra tirar fotos de mim. Vai estar junto com o Morte. Vocês vão fingir que é nosso fã. E é isso. Vai ser baba-ovo nosso. Stop ainda. Quando der a play, como vai ficar com as minas? Tá no stop ainda? A partir de hoje, eu sou o cara mais bonito do Brasil. Você, tipo, vai ser minha fã. O que eu falar, você vai fechar. Você vai fechar com o meu amigo, ou então vou fechar com as duas. Mesmo ele tendo um pescoço grande, você vai gostar dele. Primeira coisa que você vê ele, você vai elogiar o pescoço dele. Que é o Morte. E... 3, 2, 1, play. E aí, meninas. Tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá fazendo o que por aqui? Conversando, né? Conversando? Caralho, mano. Fizei no gramado, é de medo. Então, vou falar o seguinte, mano. Vi vocês duas aí sentadas, tá ligado? Eu sei que eu sou o cara mais bonito aqui. E eu quero levar vocês pra fazer um peão. O que vocês acham? Agora? Agora, as duas. Ai, mas era pra onde a gente tá... Mano, danada. Na minha casa tem comida, tem cama lavada, tem tudo. Netflix. Então, vamos? Você vai, amiga? Ah, vamos. Então, vamos as duas aí. Calma aí. Play. E aí, Morte? Caralho. Caraca. Caralho, minha vida. Olha lá, olha lá. Calma aí, menina. Calma aí, calma aí. Tira a foto do Gui. Tira a cara de boi, passa. Calma aí, passa. Calma aí, cara. Confita, louca. Ae, tira a foto aqui. Calma aí, já. Puxa aí. Tira a foto daqui, mano. Calma aí, mano. Calma aí, menina. Só um minutinho. Calma aí, família. Tamo aqui com... Calma aí, menina. Vai deixar o like, viado. Calma aí, stop, stop. Ei, parceiro lá, com satisfação, conhecer você. Para, para. Parou. Fala embora, mano. Esse cara tá falando. Chato. Chato. Calma aí. Fala pra vocês, mano. Que esse meu amigo aqui morreu, tá ligado? Oi, tudo bem? O que você achou dele? Fala uma coisa que você achou bonito nele. O pescoço. O pescoço. Dá um beijinho no pescoço dele. Aí, Morte. Tá vendo que você falou que uma menina gosta do seu pescoço? Essa gosta. Vamos lá. Vai com ela, acompanha ela. Vamos lá pra alguma assistir Netflix. Explique. Eu não sei o que vocês querem aqui ainda. Ó, ó, ó. O bagulho é forte pra dar sorte, tó. Mas o que vocês querem aqui ainda? O modelo e o Morte indo pra cima. Olha lá. Não, o modelo e o Morte. Não, o modelo e o Morte. É o maior rabo de você, cara. Você quer mil reais, mano. Você quer mil reais lá, mano. Eu não quero mais não. Suado, mano. Calma aí, calma aí, mano. Faz silêncio rapidão. Vou fazer essa cena aqui, rapidão. Caralho, esse corpo. Mano, esse controle é a melhor coisa que tem, tio. Caralho. O que foi? O que aconteceu lá? Você apertou lá o playback. Porça. O bagulho sempre... O cara tinha me dado corrente, tinha dado tudo lá pra mim. Viado, qual foi o papo? Viado. Sem conto, cinco minutos. Você quer ficar na semana com os caras no seu pé? Você quer ter aquela vida que você tem? Sem conto até é muito, mano. É mil reais pra você ficar na semana. Sem conto é pra... Sem conto é pra... Não vou ter mais gastos aí, não. Depois você vai me tirar. Não, eu montei que vocês iam brigar agora, cuzão. Pra ver que vocês... Vai, vai, vai. O cara vai brigar comigo no pião ali. Você não quer... Você ia montar. Você quer ir com o Morte, entendeu? É, seu Ida. Você é fã do Morte. Tudo que o Morte fazer, você não vai pensar duas vezes. Calma, não é pra ir, não, viado. Mas não tem play, cuzão. Calma aí, cuzão. Mas você fala que é fã do Morte é pesado. Vai, cuzão. Vem cá, volta, volta. Vem, vem, já mole. Tá, porra, cuzão. Mais um vídeo do inédito, rapaziada. Calma aí, volta de novo que essa porra tá fraca. Tá, porra, cuzão. Minha voz voltou, porra. Não, tá voltando. Tá 89%. Rapaziada, é o seguinte. Minha rede social vai tá aí na descrição. Meu Instagram, pum, segue aí, tá ligado? Canal de gameplay bravamente brabo. Na moral, tem uma novidade aí, mano. O retorno dele também. Aí, nós vai tá mudando o horário do canal Japinho. A gente vai sair 8 e meia agora da noite, certo, rapaziada? Todo dia, 8 e meia da noite. 8 e meia. Acesse o canal Japinho, que é só pedrada. Vem, sentiu. Segue no Instagram, hein, Japinho. Por que vocês falam 8 e meia, quebrava? Por que vocês falam 8 e meia? Porque às 7 horas você assistiu meu vídeo, passou um tempinho dele. Segue o japonês que vai tá aí. E tem o retorno da múmia. Não, do Tiririca. Pior que tá no Fica. Chega aí, modelo. Fala aqui no meu canal. Aí, o Tiririca. Pior que tá no Fica. Ei, família. Deixa o like, deixa o comentário. Derrubaram o meu Instagram. Então, segue lá. Mal dó dele, rapaziada. Segue lá. Se inscreve lá no meu canal. Vamos pegar 100 mil. Satisfação. Valeu por deixar eu voltar, certo? Tá ligado. Bom filho da casa torna. Agora, vamos trazer o Morte. Depois, vamos trazer as meninas, rapaziada. Aguarda. Salve, rapaziada. Segue lá no Instagram. Vai aparecer aí. Tamo junto aí. Vai lá no meu canal também, rapaziada. Demorou? Agora elas, vem as meninas. Rapaziada. Amores da minha vida. Fala uma aí, seu Instagram. Salve, família. Me segue lá no Instagram. Morena15k. Tá ligado. É mala. Salve lá no Insta, Índia Neixo. E ela tinha parado e tá voltando as duas. Rapaziada, pra mim saber que vocês são foda, chegou até o final. Quero ver geral comentando. Hashtag controle é foda. Ou então, quem quiser um controle desse, vai lá no direct do Instagram. Tá ligado? E lembrando que vai ter um desicalhando inscrito especial. 600 mil. Tá ligado? Então, você que é inscrito, se inscreve que vai ter mais desicalhando inscrito. A gente vai ficar de olho, hein? Fudeu, fio. Te amo. Olha, aonde nóis chegou. Valeu a pena esperar. Quanto era a pena sonho.